Com a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né Sérgio? Dedico essa vitória primeiramente a ele, depois minha família, né? O Roberto, os meninos, o Isaac, o Teca acreditou no meu trabalho. Não começamos tão bem no jogo, né? Levamos três gols, praticamente eu não fiz nenhuma defesa, foram três chutes, três gols. Fiz uma autoavaliação, entendi que a gente precisava de um volume maior de jogo. Colocamos o neguinho no jogo e isso aconteceu. Patamos, viramos, depois sofrendo um empate novamente, isso é normal. As dimensões da quadra, ela favorece um pouco as equipes menos técnicas. Não que a equipe do Paçoca não tenha qualidade técnica, mas é uma equipe que já é acostumada a jogar nessas dimensões de quadra. O nosso time já é uma equipe que joga em quadra maior. Mas não é desculpa, trocamos o padrão, tivemos a oportunidade de ganhar o jogo. Infelizmente, não veio no tempo normal e Deus queria que fosse dessa forma, né? Deus queria que fosse dessa forma. 41 anos de idade, costumo dizer que é o final de um ciclo, né? Cada jogo aqui é menos um. Assim, é uma coisa que eu amo fazer, mas a idade chega, a vida é feita de ciclos. Eu entendo que está na hora já da oportunidade com os mais novos, né? O corpo já sente um pouquinho, mas a experiência ainda ajuda, né? Há 41 anos, há alguns títulos aqui, alguns títulos na carreira de defendendo pênaltis. A gente faz a leitura, a gente faz o estudo dos batedores. E graças a Deus, hoje, para a honra do Senhor Jesus Cristo, eu fui feliz, ajudou a minha equipe. Aqui lá foi estrela, né, Binho? Ah, eu costumo dizer que... Tipo assim, que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, né? Costumo dizer que Deus me colocou no mundo, eu lutei para viver e luto até hoje, né? Então, costumo dizer assim que, apesar de trabalhar muito, mas eu sou um cara muito abençoado. Só tenho a agradecer a Jesus Cristo, é estrela mesmo. Parabéns, né? Eu que agradeço. Não, valeu demais. Dentre várias equipes, conseguimos chegar aí na final. Fizemos um jogo bom contra o rapaziada do Gabiroba. Não é um time bobo, é um time que já é experiente. E eu acho que jogamos de igual para igual. Fomos infelizes ali nos pênaltis, mas nossa equipe é uma equipe fechada. E na próxima, com certeza, estaremos aqui. E brigando por mais um título. A gente pegamos essa equipe aí, para a gente brincar, jogar. E, graças a Deus, o pessoal aceitou a gente convidar eles. E foi bacana a gente jogar aí. E o que eu falei para o pessoal? Pessoal, vocês são os melhores, mas a gente tem que se inventar com humildade, pé no chão e acreditar sempre em Deus. Jogo, cada jogo é uma história. O adversário, ele é o seguinte, ele vai crescer em cima das nossas falhas. Mas, todos os dias a gente tem que pedir a Deus proteção, para que ninguém saia machucado. E que a gente saia com a vitória. Então, o que acontece? A gente jogou com o pé no chão. E hoje, Deus deu essa bênção para nós, que foi esse título hoje. O Beijo é Beijo. É um cara muito experiente, jogador extraordinário. É o cara que organiza todos os jogadores, traz a equipe. Nunca tinha ganhado aqui na Taça de Santa Rita. E hoje saiu com a vitória. Foi muito sofrido, ganhamos pênalti, mas eu tinha certeza que Deus estaria sempre com nós. Nós não saímos daqui hoje sem a vitória, porque o Senhor e Nossa Senhora Aparecida esteve hoje aqui junto com nós.